Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a escala do violão. Pra fazer a escala eu usei a madeira de sucupira, que é uma madeira bastante densa, que é adequada pra esse tipo de trabalho. Pra fazer os cortes pra colocação dos trastes, eu usei uma serrinha. Essa serrinha foi preparada pra fazer os cortes na largura correta. Para isso eu lixei a lateral, tirando assim o travamento nos dentes. Com isso ela ficou aí com a largura de 0,5 milímetros. Aí ela ficou mais estreita do que uma serrinha vem de fábrica. Pra que os trastes entrem da maneira correta. Para cortar, eu colei um pedaço de madeira na lâmina da serra, fazendo assim um limitador de profundidade. Limitando aí eu corto em cerca de 2,5 milímetros de profundidade. É um trabalho lento, eu exijo bastante paciência e cuidado pra não estragar a madeira. Mas que no final, ficou um resultado satisfatório, como você vai ver daqui a pouco, quando mostrar a madeira já com todos os cortes tendo sido feitos. Pronto, aí está. Já com todos os cortes já preparados, na profundidade certa. E pode ver que os cortes ficaram bem limpos, os cortes ficaram retos, sem rebarbas. Facilitando aí o trabalho depois. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz o raio da escala. Essa é a parte de cima da escala e como você pode ver aí, ela não é reta. Ela tem uma certa curvatura que facilita pra, na hora de tocar, ficar mais cômodo. Pra fazer isso, eu usei o raio de 14 polegadas. Agora eu vou mostrar como foi que eu fiz e preparei todo esse serviço. Aí como você pode ver, um pedaço de linha amarrado em um prego. E a distância entre os pontos é a distância de 14 polegadas. Uma vez amarrado um lápis no pedaço de linha, com a distância correta, é só fazer a marcação aí e ficará o raio desejado. Pronto, feita a marcação. Agora eu transferi pra um pedaço de madeira que será o guia, será a régua de medição. Só demonstrando aí que ficou no raio exatamente igual a marcação que tinha sido feita com o lápis e a linha. Mais uma vez, demonstrando aí a marcação que ficou igual. Agora será transferido pra esse pedaço de madeira, colocado no torno, não deixe o torneando, pra ficar também no mesmo raio. Com cuidado, para não passar do ponto. Agora já está praticamente concluído o torneamento. A conclusão agora será com uma lixa, os ajustes finais. Novamente mostrando aí a régua que serviu de guia, um pedaço de madeira. E nesse momento eu estou já com outro pedaço de madeira, agora com o mesmo ângulo sendo o inverso. Um é côncavo e o outro é convexo. Mas mantendo o mesmo raio de 14 polegadas. Só demonstrando aí que o torneamento ficou da maneira correta, mantendo o mesmo formato. Agora colocado a lixa e novamente mostrando que manteve ainda o formato adequado da primeira marcação lá do lápis e a linha. Agora será feito o trabalho na escala. E é um trabalho lento, tem que ser lixado de pouquinho, pra não queimar a lixa, evitar que a lixa rase. E aí vai tirando bem de pouquinho, até passar em toda a escala. De início vai passando só nas laterais, conforme você pode ver. E aí vai subindo a mesa, aos poucos, até que a lixa passe em toda a madeira. Nesse momento já dá pra ver que ela já está bem mais centralizada. E agora já dá pra perceber aí que está pegando em toda a escala. Terminado o trabalho com a lixa, só demonstrando que ficou aí no raio adequado e mais uma vez irei mostrar com a régua. Esse foi um método que eu desenvolvi pra fazer esse trabalho, visto que eu não tinha as ferramentas adequadas pra isso. Mas como você pode ver aí, demonstrando com a régua, todos os lugares, todos os pontos da escala ficaram da maneira correta no raio de 14 polegadas. Agora a escala já foi cortada, na largura do braço. E agora já foi fixada, já foi colada no braço. Você pode ver aí que foi feito também alguns filetes colados na lateral. para ficar um detalhe mais interessante, também combinando com os outros detalhes de todo o braço e de todo o violão. Veja os outros vídeos, todos, como ficou o violão, como foi feito todas as partes no canal. Tem aí o passo a passo de como eu fiz esse violão, usando métodos e madeiras alternativas. E aí Obrigado.